A sua audiência, pela sua presença, gente, faltam 15 minutos para uma polêmica na Universidade Federal de Sergipe que aconteceu. Alunos, professores e funcionários discordaram de uma decisão do governo federal sobre a intervenção na reitoria. Eles querem, uma coisa interessante, afinal, qual é a polêmica aí? Eles querem que esse novo reitor seja o escolhido por membros na UFS com eleição direta, como sempre aconteceu, sem acordo, acaba tendo protesto. Como ficou isso aí? Balança, balança aí. Faixas e cartazes exibidos na entrada da reitoria da Universidade Federal de Sergipe davam o tom do ato público de repúdio pela nomeação de uma interventora na UFS. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFS e da classe acadêmica estudantil participaram da manifestação. afirmam que não concordam com a intervenção e exigem que seja respeitado o resultado da consulta à comunidade acadêmica que elegeu um novo reitor. Para nós, o reitor que deve assumir a universidade deve ser o reitor que foi eleito pelos professores, estudantes e técnicos. A universidade é um espaço democrático, é um espaço de liberdade. Foi feita uma eleição e nós queremos que seja respeitada o resultado dessa eleição. Para os sintufes, a medida do governo federal em nomear uma interventora representa uma ameaça à autonomia da instituição. A gente tem muita preocupação com a intervenção. Primeiro que essa intervenção pode se arrastar, apesar do discurso de que vai ser só para fazer a consulta, mas a gente não tem garantia nenhuma. Não foi conversado com nenhuma entidade sobre isso. Não sabemos em que termos se faria um novo colégio eleitoral, porque a gente exige o quê? A gente tem uma comunidade acadêmica de mais de 30 mil pessoas. A gente exige que essa comunidade seja ouvida. A professora de carreira da UFIS, Liliádia Barreto, foi indicada pelo presidente da república para assumir pró-têmpore o cargo para conduzir um novo processo de escolha do próximo reitor. Por um tempo determinado, fazer este processo acontecer, junto com toda a comunidade, consultando a comunidade acadêmica, alunos, técnicos e professores, sendo conduzido dentro da normatização da Constituição Federal, que dê legitimidade ao processo e transparência para que ele seja o mais democrático possível. E vamos ver no que vai dar isso, afinal.